E ganha mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em 10 vezes aqui que o Lingard silenciou os seus haters, beleza? O Lingardinho aí, grande craque do Manchester United, que foi prestado agora pro West Ham e estreou metendo 2 gols, jogando demais aí, cara. E é um jogador muito engraçado, né? Porque ele é muito ruim, cara. Na moral, ele era muito ruim lá, teve uma sequência de jogos péssima, né? E a galera adora zoar ele por causa disso, mas sei lá, né? Às vezes o cara tem um potencial aí pra se tornar um grande jogador. Na realidade, eu acho que ele tem, né? Ele precisa de mais espaço. Quem sabe num time agora que ofereça mais espaço pra ele, ele não consiga voltar a ser um bom jogador, uma peça importante aí. Mas enfim, bora aqui pro vídeo então, pessoal. Vamos lá. Ele é mó comédia, né, mano? Ele é muito comédia, mano. Ó, a estreia dele no West Ham, dominando de peito aqui. Confia no pai, rapaz. Confia no pai. Dominada bonita, chute cruzado, golaço. Golaço, irmão. Já manda aquele negócio que ele adora mandar, na comemoração. Vamos ver. Pô jogada aqui. Ah, goleirão. Aceitou demais, hein, velho. Caraca, o goleirão metendo... O Lingard metendo realmente dois gols. E ainda faz a comemoraçãozinha dele, né? Ó, um golaço contra o Leicester City aqui. Eita. Caraca, o Filain lá tava lá. Caraca, mano. Golaço, velho. Golaço, golaço, golaço. Respeita o Lingardinho, rapaz. Muito engraçado. Ó, outro golaço dele sozinho contra o Everton. Mais um gol solo aqui. Ah, esse foi golaço, mano. Que bela conclusão. Que belo chute. Que belo golaço. Golaço, 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 golaço. Realmente, cara. É o que eu falei. Eu falei que ele era ruim. Eu sei que... Porque nas últimas temporadas, né? Ele tá perdendo muito gol, né? Mas... Às vezes, cara, ele consegue reencontrar, né? O seu bom futebol. Se ele ganhar mais espaço lá no Heishan. Quem sabe ele não ganha mais confiança, né, cara? O Lingardinho é um jogador de... Seleção inglesa, né, cara? Ó. Nossa, golaço. Mais uma conclusão linda aqui, ó. Meu pai amado. A bola na gaveta. Ele sempre fica felizão, né? Mais um aqui contra o Watford agora. Veio fazendo a jogadinha individual. Driblou dois, três. É, a golaço. Realmente, eu não sabia que o Lingardinho tinha tantos golaços assim, não, cara. Ai, ai, cara. Ai, a gente tem que lembrar que quando ele surgiu, ele era mais ou menos do mesmo nível que o Rashford, né, cara? Hoje em dia, o Rashford tá em outro patamar. Já é um dos principais atacantes lá da Inglaterra, né? Mas o Lingard ficou meio que pra trás. Né, pessoal? Mas, enfim. Gol vencedor contra o Palace. O Lingard já tá há bastante tempo lá no Manchester United. Vários gols aqui dele importantes em 2016, 2017. Cara, não é um jogador tão novo agora, né? Nossa, pegando de primeira essa bola. Ó, meio que no susto. Cacete. Que paulada, mano. Até o Rooney tava ali, eu acho. Caraca, que trauletada, filhote. Ah, o Rooney tava lá mesmo ainda. Golaço. Ó, 2015 agora, mano. Voleio aqui contra o Chelsea. Nossa, mais uma bola na gaveta. Dominou, girou chutando. Tirando mão a onda. Ele adora comemorar. Felizaço, né? Ele fica feliz aço na comemoração. Dois gols contra o Arsenal, 2017, aqui. Que bola do Martial, né? Que passe do Martial, hein? Golaço do Lingardinho aqui. A bola anda abaixo na trave antes de entrar. Ele faz altas dancinhas ali, né? Boa bola pro Pogba agora. Protege, devolve. Golaço. Bela jogada do Pogba também, né? Vamos lá. Mais um golaço dele. Aqui, jogada individual, né? Passando ali no meio de três. Foi conduzindo, 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 conduzindo e fez o gol. Esse aí foi mais burrice na marcação do que outra coisa esse daí, né? Né? Caraca, é o gol de bike aqui? Vai dizer que tem uma bike do Lingardinho? Ah, não. Tá ali errado. Desculpa. É, foi gol de letra, né? Um calcanhar meio letra ali. Ah, foi mal, pessoal. Eu confundi. Golaço, golaço também. Caraca, mano. Agora eu tô achando... Mano, eu tô achando que o Lingard joga até muito agora, hein? Caraca, eu sei que pro Highlight no YouTube a gente fica meio confuso aqui, né, cara? A gente esquece das coisas que o Lingardinho é capaz de fazer negativamente também, né? Vê aí, cara. Vários Highlights negativos do Lingardinho. Vê um jogo do Manchester United que ele entra pra você ver ele tocando na bola. Que maravilha que é. Mas, enfim, aparentemente nesse vídeo aqui, cara, só golaço. Só boa participação dele aqui no time, né? Enfim, é pra você ver como que Highlight no YouTube engana, né, pessoal? Vamos ver aqui os gols dele pela seleção. Caraca, mano. Mais uma chapada aqui, ó. Que golaço, irmão. Ele chutando bem de fora da área, né? Até na Copa de 2018, né? Fazendo golaço aqui. Tudo bem que era contra o Panamá, eu acho, né? Mas, mesmo assim... Ah, são só dois gols? É, foram só dois gols aqui, então, pessoal. Beleza, cara. E é isso. Parceiro aí de Rashford lá no Manchester United, né? Como eu disse, quando ele surgiu lá junto com o Rashford e tudo mais, ele era basicamente do mesmo nível, né? Hoje em dia, o Rashford já tá muito superior a ele, né? O Rashford realmente virou um grande atacante. Virou um grande jogador lá do Manchester United. Não só do Manchester United, mas da Premier League toda, né, cara? Tá jogando muito bem. Mas, enfim... Eu curti demais aqui esse vídeo. Deu pra ver que realmente o Lingerd tem uns lances, né? Tem uns... Alguns momentos ele vira o Pelé lá e faz um golaço. Faz uma jogada fantástica. E vamos torcer, cara, pra... É um jogador engraçado, né? É um jogador legal de ver aí jogando. Ele adora fazer uma dancinha muito doida na comemoração. Adora tirar uma onda, né? E, enfim... Vamos torcer pra ele ter mais espaço lá no West Ham. Pra ele voltar a ter confiança, jogar bem, fazer gol e tal. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí que é muito importante. Não esquece. E... É nóis, beleza, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Valeu. E... Até a próxima.